O letrônico adoração, sal da igreja, uma paz do Senhor. O letrônico adoração, sal da igreja, uma paz do Senhor. Sou apenas o Teu servo, quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar. O letrônico adoração, sal da igreja, uma paz do Senhor. Eu quero estar na casa do Pai, com medo em Tua terra, meu Pai. Tudo o que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Minha paz, Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser, sou apenas o Teu servo. Eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de Ti, Senhor. Nos Teus braços eu quero descansar. Eu venho a Ti como um filho que te ama. Meu Pai, Tu és a minha herança, meu Pai. As mãos da minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, com medo em Tua mesa, meu Pai. Tudo o que eu sou é para Ti. Tudo o que eu sou é para Ti. Vivo só pra Ti. Vivo, Senhor. Vivo, Senhor. Tu és a minha herança, meu Pai. As mãos da minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em Ti. Tudo o que eu preciso está em Ti. Eu penso na casa do Pai, com medo em Tua mesa, meu Pai. Tudo o que eu sou é para Ti. Vivo, Senhor. Aleluia. Vivo só para Ti. Amém. Aleluia!